Neste vídeo vamos falar um pouco sobre números pares, números pares e números ímpares, números, números ímpares. Quando temos números pares, temos uma quantidade que podemos dividir em dois conjuntos iguais. Já quando temos números ímpares, não podemos fazer isso, não podemos dividir o conjunto em dois conjuntos iguais. Pensando nesta forma de distinguir números pares de números ímpares, vamos olhar para estes conjuntos de animais que aqui temos e tentar perceber em que conjuntos temos um número par de animais e em que conjuntos temos um número ímpar de animais. Olhando aqui para as tartarugas, será que temos um número par de tartarugas ou um número ímpar de tartarugas? Parem o vídeo e tentem perceber sozinhos. Muito bem, então vamos ver se conseguimos dividir esta quantidade de tartarugas em dois conjuntos iguais. Bem, parece que se dividirmos, por exemplo, assim, vamos ficar com dois grupos de quatro tartarugas cada. E se conseguimos dividir em dois conjuntos iguais, isso significa que oito, que é o número de tartarugas que temos no conjunto todo, oito, oito, terá de ser um número par. Oito é um número, oito é um número par. E porquê é que oito é um número par? Porque posso dividi-lo em dois conjuntos de quatro. Então agora, e estes pinguins? Temos aqui dois pinguins. Será que dois é um número par ou um número ímpar? Bem, para ser um número par, tenho de conseguir dividi-lo em dois grupos iguais. E consigo fazer isso. Se dividirmos assim, ficamos com dois grupos iguais, cada um com um pinguim. E portanto, dois também é um número, também é um número par. Dois também é um número par. Muito bem, agora vamos olhar aqui para estes castores. Temos um, dois, três, quatro, cinco castores. Cinco. Será cinco um número par ou um número ímpar? Parem o vídeo mais uma vez e tentem resolver sozinhos. Muito bem, vamos então ver se conseguimos dividir este conjunto de cinco castores em dois conjuntos iguais. Vamos tentar dividir por aqui e ficamos com dois castores deste lado e três castores deste. Os conjuntos não são iguais. Vamos tentar de outra forma. Vamos tentar dividir por aqui. Agora tenho três castores deste lado, do lado esquerdo, e dois castores do lado direito. Continua a não funcionar. Então, não conseguimos dividir este conjunto em dois conjuntos iguais. Portanto, nesse caso, vamos dizer que o cinco é um número ímpar. É um número, um número ímpar. Porque não conseguimos dividir cinco, os cinco castores, em dois conjuntos iguais, em dois conjuntos com a mesma quantidade de castores em cada. E estas focas? Será que temos um número par ou um número ímpar de focas? Parem mais uma vez o vídeo e tentem decidir sozinhos. Ok, então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze focas. Temos quinze focas. E o que queremos perceber é se o quinze será um número par ou um número ímpar. Então, vamos tentar dividir o conjunto de focas em dois conjuntos iguais. Dois conjuntos com o mesmo número de focas. Vamos a isso. Vamos tentar dividir, por exemplo, por aqui. Ora, aqui fiquei com seis focas no grupo de cima e nove focas no grupo de baixo. Claramente, não funciona, mas talvez consigamos dividir, por exemplo, assim. Agora temos seis, sete focas no grupo de cima e no grupo de baixo temos oito. Está mais equilibrado, mas ainda não são dois conjuntos iguais. Então, e se fizermos, por exemplo, assim? Agora temos oito focas no grupo de cima, mas já só temos sete no grupo de baixo. Voltamos a não ter dois conjuntos iguais. Portanto, não vamos encontrar uma forma, por mais que nos esforcemos, de ter o mesmo número de focas num conjunto e no outro. Não conseguimos dividir este conjunto em dois conjuntos iguais. E daí ficamos a saber que o quinze tem de ser um número ímpar. Quinze é um número ímpar. E agora temos os macacos. Vamos ver, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Temos treze macacos. Será que treze é um número par ou um número ímpar? Tentem mais uma vez parar o vídeo e pensar nisso sozinhos. Muito bem, vamos mais uma vez tentar dividir o conjunto em dois conjuntos iguais. Se dividirmos, por exemplo, assim, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis macacos na parte de cima e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete macacos na parte de baixo. Não temos dois conjuntos iguais. Mas, talvez, se dividirmos antes assim, será que funciona? Não. Agora temos sete macacos neste conjunto de cima e só seis macacos no grupo de baixo. Continuamos a não ter dois grupos iguais. Não vamos conseguir dividir este número de macacos em dois grupos iguais. E o que é que isso nos diz? Isso diz-nos que o treze, o treze terá de ser um número ímpar. O treze é um número ímpar. E terminamos. O treze é um número ímpar.